Não me faça, não me beija, só me olha, me deseja Quero ver se você vai aguentar, a noite inteira sem poder me colocar Me falo, se eu não peço, faz palma, que eu mereço Quero ver se você vai aguentar, a noite inteira sem poder me colocar Tudo pode acontecer, vai ter que pagar pra ver se vai rolar Sem pra valer, pode ser só diversão, mas é minha intenção Não vou dizer, então solta aí pra nós Se quiser jogar, mas tem que arriscar, vai ser sim ou não Se quiser jogar, mas tem que arriscar, vai ser sim ou não Não vou dizer, então solta aí pra ver